Seja muito bem-vindo ao Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui da Unicamp. O meu nome é Pedro Trevisan e eu vou explicar um pouquinho para você sobre o canal. Aqui você vai encontrar vídeos sobre os mais variados assuntos relacionados à ciência. Na playlist Experimentos de Biologia, você pode encontrar vídeos falando desde a produção de pães até sobre a extração de DNA. Na playlist Embrião, você encontra vídeos sobre biomas, meio ambiente, energia e até mesmo alimentação. E por último, na série Experimentos, você vai encontrar tudo sobre o laboratório remoto que tem aqui no LTE, onde você pode encontrar experimentos de fotossíntese, titulação, microscopia e muitos outros. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai postar daqui para frente. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho